Donkey Kong é uma franquia muito da louca E cheio dos primatas muito do louco também Eu sou apaixonado pela trilogia Donkey Kong do Super Nintendo É sensacional Cada coisinha, cada fase, cada música É um pedaço de infância nostálgico É sensacional Nossa, eu jogo e me emociono porque é muito louco mesmo No segundo game da franquia Você joga com o Diddy Kong, que é o mano dos rap E a Dixie Kong, que é do Rock and Roll Esse segundo jogo da franquia se passa em um universo sombrio de navios e piratas E por muitos fãs de Donkey Kong O 2 é considerado o seu jogo predileto E não é à toa, ele é muito legal mesmo Eu achava que eu sabia muita coisa desse jogo, muitos segredos Até que esses dias, algumas semanas atrás Eu fui surpreendido por uma coisa inédita Um glitch, um bug, algo que eu apelidei de Glitch Destruidor Mortal do Caralho Então pessoal, olha só que bagulho muito louco Um pouco à frente no jogo Você chega em uma fase chamada Castle Crush A Castle Crush é a trigésima fase E ela é muito conhecida pelos jogadores Como uma fase em que você pode bugar a porra toda Você pode fazer diversos bugs, abacalhar com o jogo Dentre muitos bugs e mistérios que esse castelo aí sombrio tem Um deles é o que eu estava falando Se trata de um bug Mas não é um bug normal, um bug qualquer É um bug satânico Até mais perigoso que o Missigno do Pokémon Pra você ter uma ideia Dá uma olhada aí Mas atenção Não saia fazendo até ver o vídeo todo Eu avisei Logo aí no começo da fase A plataforma vai começar a subir Preste atenção nesse barril DK que tem aí Aparentemente é um barril jovem, inocente e bonito Mas não se engane Porque esse barril é muito malandro Você tem que pegar o barril e encostar na parede Feito isso você tem que jogar o barril E ao mesmo tempo muito rápido Tentar agarrar de volta Se deu certo o barril vai quebrar E o Diddy vai continuar segurando Mas segurando nada Olha que bizarro Em seguida acontece outro bug devido a esse bug Vai aparecer um barril invisível Aí quando você quebrar esse barril invisível A mágica acontece Na verdade Três coisas podem acontecer Número 1 O jogo trava e todo o seu progresso é deletado Então você aí que tem o seu jogo completo Com 102% Tudo coletado Não faça esse bug Por favor né Se apagar você vai me deixar com peso na consciência Número 2 O Diddy pode se transformar em coisas aleatórias Geralmente ele se transforma nessa espada preta aí Que eu não entendo nada Que que é isso aí Ou ele pode se transformar em um cluba colorido Olha que Meu Deus o que tá acontecendo aqui Eu tô muito alucinado Só sou eu ou você também Número 3 O seu jogo morre Se esse glitch pega pra valer Vixe meu amigo Apagar o seu save não é nada Ele mata a fita Você nunca mais consegue jogar E fica mais cabuloso Se você conseguir fazer no emulador Esse glitch Sabe o que acontece? O arquivo ROM O arquivo de emulação CORROMPE Puta que parando Algumas fitas de Super Nintendo Alguns jogos Possuem pilhas internas Que servem pra você poder salvar o seu jogo Dizem os boatos Que a fita do Donkey Kong 2 morre Devido a um bug que acontece com essa pilha E a memória corrompe Dizem também os boatos Que se você abrir a fita Tirar e colocar a pilha Tudo volta normal Mas olha Eu não sou louco da cabeça pra testar Eu sou louco mas nem tanto Eu tô bem tranquilo aqui Com minha fitinha funcionando Ai como eu amo minha fita É mentira Eu nem tenho a fita do Donkey Kong 2 Só tô enganando vocês É o Shaq Fu Esse lixo aí Pessoal Muito louco esse glitch Não é? Glitch destruidor Eu achei muito interessante Trazer pra vocês isso Um vídeo mais descontraído Tô gravando aqui na faculdade Valeu Egu por tá filmando Valeu Ebes por tá apoiando E pessoal Esse assunto Eu vi no canal do Platina Games Então passa lá no canal dele Se você gosta dessas coisas bizarras Que eu vi lá isso aí Obrigadão Platina E obrigadão a todo mundo aí Que assistiu o vídeo Não esqueça de avaliar E é nóis maninho Falou Uhul Eu vou sair Não dá pra sair correndo Tchau Tchau Falou Tchau 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 Tchau